Esportes, o Timão venceu o São Paulo e se consagrou aí tricampeão paulista. Se consagrou aí tricampeão paulista. Em 18 jogos foram 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Esse título do Corinthians no estadual contra um grande rival que tá numa fila, olha que parece não ter fim. Corinthians e São Paulo agora no tabelão Fox Esportes. Arena completamente lotada, mosaico, fogos, festa. Caril entrou com o Pedrinho e Cuca com o Juscelino. Do alto veio o primeiro gol corintiano, Danilo Avelar e a redenção. É culpa minha, é culpa dos gols eu acho, não sei. Não, mas que bom cara, eu fico feliz porque do certo ponto de vista crítico isso é uma baita conquista. Essa ideia de que você é criticado e depois consegue dar a volta e tô feliz por isso. Não, sinceramente não esperava, não é minha função, mas tô feliz que conseguimos com o meu gol vitórias e o objetivo é alcançar do que é o título. Cuca voltou com o Hernanes, jogo pegado, tenso, sem grandes polêmicas e sem grandes tretas também, só tretinhos. E o personagem principal dessa história só entrou em campo aos 21 minutos da etapa final. Wagner Love no lugar de Pedrinho. Love, o artilheiro do amor, cirúrgico, preciso, mortal. Quando a bola de Sornosa viajou, aos 44 minutos, Love estava lá, com amor, com carinho, com estrela, pra escrever mais um capítulo na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Logo ele, que vinha sendo muito criticado neste retorno, a resposta na bola e nas palavras bem colocadas. Tô questionando essa coisa, né? 2015 foi lá em São Anuário, hoje aqui na Arena, foi meu primeiro gol no Campeonato Paulista e já foi um gol decisivo, um gol de título. Fico muito feliz por isso. Maravilhoso! Não poderia ser melhor. Deus hoje nos abençoe com esse clube que foi um título importante. Não só pra nós, mas como pro clube também. Difícil, mas o Sornosa deu uma linda assistência e o papai do céu abençoe com o gol. Em meio à emoção, muitos corintianos lembraram deste gol aí de Elias, pela Libertadores de 2015, contra o mesmo São Paulo. Depois de mais de 80 anos, o Corinthians volta a ser tricampeão paulista. O Corinthians tem que estar todo mundo disputando o título. Não vai ganhar sempre, mas tem que estar disputando. Parabéns de tricampeões agora. Cássio levantou mais uma taça. Desde que nós começamos, acho que se a gente não tem o objetivo em mente, as coisas não andam, né? Então a gente sempre teve o objetivo de buscar esse título. Com um trabalho bastante criticado, Carilli é agora, mais do que nunca, um capítulo à parte na imensidão corintiana. Tão jovem e tão campeão. Desses três títulos, 2017 a gente jogou muito, 2018 mais ou menos, esse ano pouco, sabendo que pode ser mais. Não sei se eu sou bom técnico, mas eu sei que eu sou abençoado, disso eu tenho certeza, né? Nos últimos três anos, no principal estadual do país, deu o Corinthians. Hashtag Trintou, o maior campeão estadual, provocou nas redes sociais. Agora, o Corinthians tem 30 paulistas. Parabéns, Fiel.